Galera, nesse vídeo a gente vai tá vendo junto aí, cara, spoilers aí É de um dos melhores addons que vai ser lançado aí futuramente pra gente de Ben 10, tá? E mano, esse addon aqui tá simplesmente incrível, tem muito spoiler top aí, tá? O criador colocou muita coisa lá pra gente no canal dele E vocês vão curtir muito aí a animação desse addon, tá? Mano, tá simplesmente incrível, sério, vocês vão curtir muito aí, eu tenho certeza, beleza? Então por enquanto não tem previsão, tá? Pra ser lançado esse addon aí Mas já tem muita coisa, beleza? Inclusive muitos spoilers Já tem bastante alien aí também, tá? Esse cara cria só addon top e esse aí vai ser mais um deles de Ben 10 aí no caso agora, tá? Então a gente vai tá vendo junto aqui então, né, nesse vídeo aqui Mas antes disso já deixa o seu like só no vídeo e também inscreve no canal se você não for inscrito E sem mais rolação, bora começar aqui então a tá vendo esses spoilers aí que o criador colocou pra gente, né? Bom galera, já tô aqui então no canal do criador, tá? E ele colocou aqui então dois spoilers aí desse addon de Ben 10 aí pra gente, beleza? No caso, ele virando aqui então os chamas e também a besta, tá? Então vou clicar aqui então primeiro no dos chamas ali, tá? E vou dar play aqui então agora, rapaziada E olha isso, mano Ele vai tá aqui então virando agora os chamas E olha essa animação, rapaziada Que top, mano É sério, eu nunca vi isso aqui no Minecraft PE aí, né, cara? Olha isso, mano Ele vai tá aqui então virando Vai tá ali então se transformando, ó Olha que legal, mano Essa animaçãozinha, ó Aí ele vai tá aqui então virando os chamas E dá pra ver que tem dois poderes ali, tá? Por enquanto ali, ó Dá pra ver que tem, parece, né? Vai ser dois poderes aí Que vai ter os chamas Ou então pode até ter mais, né? E bora ver aqui então agora o da besta, beleza? Clicar aqui então pra dar play E olha isso, mano A da besta também tá muito legal, ó Ele vai ali então apertar ali então no relógio E olha isso, galera Ele vai começar a ficar aqui então laranja, ó Olha que top Aí vai começar ali então ficar laranja E pronto Ele vai tá aqui então virando aí a besta, tá? O barulho também, cara Tá muito legal Tá até um pouquinho alto aqui, né, cara? Eu vou até baixar aqui então Mas, cara, dá pra ver que esse addon aqui vai ficar muito bom E só tá no início Então, mano, vai melhorar cada vez mais, tá? E o Hype Addons, cara Ele só cria addon top aí, beleza, ó Dá pra ver que tem muito addon bacana aqui E eu sempre trago aí, né, cara? Os addos aí dele aqui no canal, tá? E, mano, tem muito addon bacana aqui E esse aqui vai ser mais um deles aí Que vai ser lançado aí no futuro, tá? Bom, aqui na aba comunidade A gente vai ter muito spoiler aí também, tá? Inclusive o insectoid, ó O fantasmático Olha isso, rapaziada Tem aqui também, né, cara? Olha isso, o diamante ali, né? O nosso aquático aí também, tá, ó Dá pra ver que a modelagem tá muito bacana, né? Olha esse diamante, galera Tá muito top isso aqui, mano Tem aqui o nosso massa cinzento O XLR8 aí também, tá, ó Olha que top, rapaziada Mano, tá simplesmente incrível isso aqui, né? O quatro braços, ó Olha isso E os chamas aqui tem até outras versões, ó Eu não sei se ele vai adicionar isso aqui, tá? Mas, ok, ele poderia adicionar, né, cara? Vai ser legalzinho aí, tá? Mas eu acho que só vamos ter aqui, então Essa versão aqui, beleza, ó Dos chamas aí, tá? Então, mano, tá muito legal Tem aqui também o relógio, ó Olha que top Eu não sei quando que o addon vai ser lançado, tá? Então, por enquanto, a gente não tem aí Uma estimativa, né? Uma data de lançamento Por enquanto, tá? Mas, sem dúvida nenhuma Esse aqui, com certeza Vai ser o melhor addon De animação aí de Ben 10, mano De todos os tempos aí do MCPE A animação tá simplesmente incrível Eu curti muito Deixa aí a sua opinião nos comentários, tá? E também, cara Acompanha aí o criador, né? Pra você saber aí É outros spoilers aí Quando ele lançar outros vídeos E também é na comunidade, tá? É importante porque assim Você vai se mantendo informado E, obviamente, quando eu lançar esse addon Eu vou trazer pra vocês, beleza? Então, é isso, né, galera Eu vou terminar esse vídeo por aqui, tá? E, mano, deixa aí nos comentários O que você achou aí Sobre esses spoilers, beleza? O que você tá achando aí Sobre esse addon por enquanto, né, cara? Mano, eu tô curtindo muito Pra mim tá muito legal, tá? Com certeza, como eu falei Vai ser o melhor Ou então um dos melhores addon aí de Ben 10 Para o Mine aí, tá? Principalmente aí por causa das animações, beleza? Então, é isso, né, galera Deixa o like só no vídeo E também se inscreve aí no canal Se você ainda não for inscrito Se você tiver alguma dúvida, cara Você pode comentar lá no canal do Criador Quem sabe aí ele não te responde, beleza? Então, é isso, né, galera Valeu, falou, Z Fui!